Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. A segunda-feira de tecnologia teve início na manhã dessa terça-feira aqui no ginásio Moreninho da UFMS, com apresentação de mais de 136 projetos de alunos do ensino fundamental e médio, do EJA e técnico do estado todo. Esse evento tem o intuito de incentivar o aluno a iniciação científica, a fazer pesquisa, se interessar e a procurar soluções pro dia a dia, porque às vezes você vê uma coisa simples e você acha que aquilo não tem a mínima importância. Mas pra falar a verdade não é assim, né? Às vezes isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, pode até mudar a vida dela. Pedro, o que essas crianças estão podendo ver hoje? São 136 projetos apresentados hoje, né? O que está sendo apresentado em meio de tudo isso? São projetos das mais diversas áreas de conhecimento, da área de exatas, da área de humanas, das áreas sociais, das áreas de educação. E são alunos de 10 anos, do quarto ano, até alunos do terceiro ano, do curso técnico também e do EJA. Quem quiser prestigiar, poderá assistir a apresentação de cada um desses trabalhos e também terá a oportunidade de assistir algumas apresentações artísticas, além também de alguns trabalhos de arte que estão sendo expostos em alguns estandes. Aqueles que ainda não pensaram ainda o que fazer futuramente, eles hoje podem se identificar com alguma profissão e partir pra universidade? Sim, sim. E também assistindo, quem sabe assistindo aqui hoje a nossa feira também possa sentir um gostinho de talvez apresentar também no ano que vem algum trabalho, desenvolver algum projeto. Nós estamos aqui com a estudante Gabriela Lambert, ela vai mostrar pra gente aqui uma nova tecnologia aí pra você usar o notebook em casa, né Gabriela? Isso, bom dia. Nós desenvolvemos na empresa Sustainable um apoio pra notebook com materiais sustentáveis. Nós ganhamos de doação retalhos que seriam descartados, reutilizamos pra formulação dessa almofada, juntamente com as espumas. Como o notebook não pode ser usado em contato com a pele devido ao aquecimento dele, nós colocamos um apoio aqui em cima com essa tábua. Você coloca o notebook em cima e pode sentar no sofá, em qualquer outro lugar, que ele não irá ter nenhum prejuízo. E ainda aqui embaixo com a almofada você pode ficar várias horas, às vezes você fica com aquele desconforto dele no copo. Com certeza, porque é uma almofada confortável e você pode tirar essa capa pra lavar. Nós desenvolvemos, nós colocamos as espumas dentro de uma capa de TNT, que pode ser retirada, pra que possa se lavar a capa. Aí pode ser lavada e sempre estará com ele limpo. Além de passear pela feira e conhecer toda essa tecnologia, os visitantes podem também participar de oficinas com professores e pesquisadores. Dani Nascimento para o HNews, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Tchau, tchau.